salve salve galerinha como é que vocês estão meus queridos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal obrigado pela presença de sempre deixa eu só ativar aqui galera minha câmera que eu quero mostrar hoje para vocês configuração do volante tá muita gente me pergunta aí durante as lives né quais as configurações que eu uso qual é as configurações de Force Feedback e hoje nesse vídeo eu vou tentar passar um pouco para vocês lembrando que eu utilizo um G25 mas muito desse desse vídeo você vai conseguir levar aí para o G29 G923 né alguns volantes aí que eu vejo que a maioria do pessoal utiliza primeira coisa que você tem que fazer galera é ter o GRUB instalado né se você não sabe o que que é o GRUB você tem o volante do GRUB aí aqui por exemplo é aqui ó você vem aqui no Google digita GRUB né Logitech por exemplo se o seu volante for um 920 você coloca aqui 920 você vai entrar aqui ó no site da Logitech né e você vai ter o download do aplicativo tanto para Mac OS ou para Windows esse aplicativo galera ele nada mais é do que esse aplicativo aqui ó só que com a interface melhorada né lógico muito mais moderno essa interface aqui ó é do meu volante o meu volante é o G25 mas você pode usar também no seu G27 o link desse profiler aqui do G25 e G27 eu vou deixar para vocês na descrição os novos volantes você baixa aí na você vai entrar na internet diretamente do site da Logitech porque esse aqui galera não acha mais fácil beleza ó quando você conecta aqui o seu volante primeira coisa que você tem que fazer é instalar ele vai pedir para você conectar USB beleza fez o reconhecimento você abre aqui e vem aqui galera em opções configurações globais do dispositivos ele vai abrir aqui essa tela tá uma dica que eu vou dar para vocês aqui ó é ativar a força central em jogos se ele não tiver ativado e aqui você vai deixar em 70 tá o que que é isso aqui galera é quando você vira né o volante ele vai virar aí né e orientação da força com force feedback vai trabalhar bem mais suave para vocês muita gente me pergunta ó como que eu faço eu faço para deixar meu volante desse jeito é isso aí galera a força central em jogos com orientação da força tá se eu abaixar muito ele vai ficar muito molenga se eu aumentar muito ele vai ficar muito duro então você vai deixar aí no 70 tá e aqui embaixo a rotação do volante no G25 G27 né no botão aqui da do câmbio eu consigo alterar isso mas você pode deixar aqui também ó 900 800 850 para jogos de caminhão igual o Euro Truck deixe em 900 se você ativou aqui galera 900 você não precisa mexer em mais nada tá e aqui você coloca permitir que o jogo ajuste as configurações e dá um ok depois disso você vai vir aqui ó em opções configuração do aliás galera dispositivo e controladores de jogos tá controlador de jogo aqui que vai abrir ó você tem aqui o G25 ou G27 você vai vir aqui em avançado ele vai vir aqui em G25 e você vai dar um ok beleza e aqui você vê em propriedades e aqui você pode fazer alguns testes você vai testar aqui o seu volante como que ele tá o freio acelerador embreagem tá e aqui galera nas configurações ele vai abrir aquela telinha que a gente tava ok feito isso agora nós vamos lá para dentro do Euro Truck lembrando que essa configuração é para o American Truck Euro Truck funciona da mesma forma vamos clicar aqui em jogar e vamos entrar no jogo para me mostrar para vocês minhas configurações de Force Feedback minha configuração de volante e também as configurações do meu câmbio tá galera o meu Euro Truck esses dias mano tá horrível para iniciar eu não sei se é a Steam eu não sei o que que a gente vai atender esse tipo de problema também comente aqui embaixo que talvez eu tô achando que é só comigo e pode ser geral beleza ó vamos fazer o seguinte vamos aqui já em opções e aqui galera nós vamos em controles quando você conecta o seu volante né ele já vai tá aqui o teclado você vai clicar e vai selecionar aqui o seu volante beleza caso você esteja usando por exemplo uma manopla da Scania ou um botão Box aqui embaixo você faz essa seleção no meu caso aqui são dois USB a mais se você usa um câmbio com USB igual esse aqui da Scania ele vai tá ali também se você usa o botão Box ele vai tá aqui lembrando que você pode colocar galera até 5 tá é USB conectado dentro do Euro Truck você pode colocar por exemplo um rádio PX você pode colocar por exemplo aí é outro botão Box menor né enfim isso depende aí do que você tem em casa aqui em subtipo de controle você vai deixar volante transmissão galera eu deixo aqui ó em H shifter mas isso é opcional para cada um tá se você quiser usar automática realista você vem aqui se você quiser usar sequencial se o seu câmbio for sequencial ou se você quiser usar uma automática simples eu deixo no H shifter porque eu estou usando aqui né o câmbio então eu tenho aqui ó a troca de marcha no H shifter sensibilidade da direção você não vai mexer e a linearidade da direção você não mexe tá aqui é o seguinte galera na for no force feedback né ele vai vir aqui uma é as opções padrão do jogo porque que o meu tá tudo assim ó 14 14 14 50 28 o meu volante galera é um g25 e ele já é um volante mais antigo então as minhas engrenagens aqui do meu volante né elas estão um pouco mais velhas e eu acho que não tem tanta necessidade de usar o volante mais pesado né com force feedback mais duro então eu deixo aqui o ganho geral em 28 você pode deixar aqui até no 30 o que que é esse ganho geral galera é quando você tá rodando aqui o seu force feedback né e você tá lá nas bacadas manita dando aquelas né as engrenagens estão trabalhando no máximo se você aumentar muito né você vai sentir o volante muito duro na hora de virar e vai ficar tremendo bastante aí perigoso até o seu monitor cair dependendo do suporte que você tiver usando aí na sua mesa tá mas eu deixo aqui em 30 a centralização em alta velocidade velocidade galera ó ali do lado já fala né quando você tá ali na velocidade de 90 por hora se o volante tiver assim certo se eu virar soltar ele vai virar de uma vez tá se eu aumentar ele quanto mais é um aumentar mais lento ele vai ficar eu deixo assim ó no 14 porque eu acho que tá para ir segurando aqui o volante né com a própria mão ó por exemplo se eu virar aqui ó dá para mim segurando se eu soltar de uma vez lógico o caminhão vai ficar desgovernado centralização em baixa velocidade também eu deixei em 14 tudo aqui galera eu deixei em 14 mas coisas que você tem que regular aí e deixar bem baixinho para não te atrapalhar principalmente nos volantes mais novos né o g923 o g920 que são motores mais novos o volante ele tem um force feedback bem melhor do que o g25 então aqui eu por exemplo no solavancos colisões superfície do terreno e a ressonância do motor e a fricção interna aqui você pode deixar galera até um 30 eu acho que fica legal eu só deixo aqui no 14 porque o meu volante é mais antigo mas você pode usar aí num 30 35 vai mesclando um e outro esse force feedback o ganho geral você deixa aí no máximo 40 tá para não pesar demais para o seu volante e a direção assistida eu deixo em 50 essas opções aqui ó elas irão aparecer apenas para os volantes mais novos né truce master o g923 tá o g920 infelizmente o g25 g27 e o g920 eu acho que não estão funcionando por isso não aparece zona morta galera aqui é o seguinte quando você vira o volante ó estão vendo ali a barrinha subindo esse eixo de direção ó tanto para a esquerda quanto para a direita né quando você vira para a esquerda para a direita aqui nós temos o volante tá vendo aqui ó a o eixo da zona de direção se eu colocar aqui galera no meio e quando eu virar o volante ó estão vendo que a resposta ali ó é bem mais demorada então quando você entrar no jogo e você virar o volante o volante não tiver virando você vem aqui e regula deixa sempre no zero tá eu deixo no zero porque assim que eu virar ó a barra já começa a virar o volante lá no jogo já vira certo acelerador freio e embreagem aqui no acelerador galera você vai deixar de acordo com os seus pedais no meu caso aqui por exemplo os meus pedais eles já são um pouco mais velhos os potenciômetros já estão desgastados então o que que eu faço no acelerador eu deixo aqui em 5 no freio eu deixo em 10 tá porque como meu potenciômetro ele tá estragado galera o meu pedal ele fica tipo que freando sozinho então eu deixo aqui no 10 porque eu sei que não vai me atrapalhar e aqui na embreagem eu deixo também em 5 se você tem um volante novo né acabou de comprar deixa tudo no zero beleza se você ver que o caminhão tá freando um pouquinho sozinho ou acelerando um pouquinho sozinho aí você aumenta aqui né deixa no 5 no máximo 10 tá galera porque senão quando você pisar vai demorar muito para você frear ou vai demorar muito para você acelerar ok descendo mais embaixo aqui essas coisas aqui galera essas opções nós não vamos mexer e agora nós chegamos na parte do câmbio né essa parte aqui é muito importante porque como eu estou usando o h shifter eu não estou usando o câmbio automático eu que mudo a marcha primeira segunda terceira caixa alta caixa baixa reduzida tá como que você vai configurar isso aqui galera seguinte se você só usa o câmbio padrão do seu volante deixa em caixa alta caixa baixa se você usa um câmbio Scania um câmbio Volvo você vai selecionar aqui um Scania ou um Volvo tá porque que eu estou no caixa alta caixa baixa porque galera esse botão aqui do meu câmbio ele estragou então eu não estou usando eu só estou usando caixa alta caixa baixa então no caso se você tiver usando por exemplo um câmbio é normal né que vem no jogo você deixa caixa alta caixa baixa ele já vai fazer todas essas configurações automático tá e aqui é onde nós vamos configurar caixa alta caixa baixa se você usa os botões do seu é do seu câmbio você só vem aqui ó e configura um botão para que ative e desative a caixa alta se você tiver usando a manopla da Scania além de você ativar aqui o botão né no meu caso eu coloquei aqui esse botão aqui debaixo você vem aqui galera e marca essa opção para que ele ligue e desligue tá para baixo ele liga para cima ele desliga beleza dessa forma quando eu subi aqui o botão ele vai ativar a caixa alta e quando eu descer ele vai descer a caixa alta no caso aqui se eu tivesse usando o câmbio da Scania eu iria configurar reduzida né aí no caso eu iria usar esse botão aqui certo mas como eu estou usando caixa alta caixa baixa não preciso utilizar esse outro botão aqui embaixo galera você não vai mexer em mais nada tá aqui já está tudo configurado essas configurações são as configurações que eu uso é vai ajudar bastante pessoas aí vai tirar muitas dúvidas de vocês tá se ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo espero que eu tenha ajudado eu vou deixar o link do profile do g27 para que você você possa fazer o download caso você não tem beleza lembrando que ele só funciona galera no g27 no g25 do g29 g920 g923 você tem que baixar direto no site da Logitech beleza forte abraço e eu fui